Mediadores africanos das Nações Unidas e um enviado especial norte-americano tentam evitar a todo o custo um conflito interétnico no Sudão do Sul. A ONU condenou o ataque a uma base da organização na quinta-feira que vitimou dois capacetes azuis indianos, quando uma importante força da etnia Nuer disparou alegadamente contra uma multidão da etnia d'Inca num recinto das Nações Unidas. O embaixador francês para a ONU, atual presidente do Conselho de Segurança, explica existir uma crise política na liderança do Movimento de Libertação Popular do Sudão, uma crise política e um barril de pólvora que é questão étnica. A crise política pode desencadear uma guerra civil se não resolvermos rapidamente a crise política através do diálogo. Conclui. A comunidade internacional quer evitar um conflito semelhante aos últimos que aconteceram no Ruanda e no Uganda. Muitos países já começaram a retirar os respectivos cidadãos. A ONU teme novos ataques às suas bases, onde se encontram dezenas de milhares de deslocados. A violência na última semana terá provocado 500 mortos.